Bem fechadinha, abre a janelinha para o sol entrar Abre a janelinha para o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E os passarinhos vivem nela sim E os passarinhos vivem nela sim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E debaixo dela corre um rio assim E debaixo dela corre um rio assim Dentro do rio estão os peixinhos Dentro do rio estão os peixinhos Que junto aos sapos fazem assim Que junto aos sapos fazem assim Perto da ponte está trovejando Perto da ponte está trovejando Fecha a janelinha porque vai chover Fecha a janelinha porque vai chover E aí turminha gostaram? Espero que vocês tenham gostado